O que não ora? Velozes, ferozes e atrozes. Bora? Bora! Sabe Deus o que vai acontecer? Nossa, Nari! Gosto disto, muito bem. Se é isto, é isto. Vamos lá. Muito bem. Ai, esta música é muito pomposa. Vamos lá então. Bem-vindos de volta, companheiros, amigos palhaços desta vida. Começa aqui a rima da palavra destemida. É a ideia literária e quase rap construtivo. É o alívio momentâneo para acordar o cérebro vegetativo. Semana de justiça, pessoal. Tudo quanto é corrupto vai ser castigado. É fixe, não é? É, não. Isso não rima, pois não? Não. Mas faz aí qualquer coisa para ajudar a desviar a atenção. Pessoal, hoje está cá. Estão cá, aliás, os alunos do Chapitou. Que orgulho, hein? Vão fazer connosco o menol. Podem fazer barulho, porque é isto tudo. Mas façam barulho para os alunos do Chapitou. Vamos a isto, pessoal. Foi tudo... Podem parar. Foi tudo apanhado, banqueiros, políticos e até chefes da polícia. Mas irem presos. Isso é cara notícia. Conclusão dos Panama Papers. Trocado por miúdos, o que é que isto quer dizer? Bom, o que é que se há de fazer? Que enquanto nos chupam impostos até ao totano, aos bilionários, só lhes tiram os trocos do outro lado do oceano. Inspira e expira. É tipo monge tibetano. Coitadinhos, vá. Eles só ganham 5 milhões ao ano, não é? Eu sou do tempo em que um governante, finda das funções do Estado, nunca se ataria a ser ajudante numa compradora de crédito mal parado. Ai, Marilu, Marilu. Não rimaste? Marilu, quando terás vergonha na cara, tu? Bom, quero tudo ser famoso. Na televisão, nos blogs, ou tipo bicho, de quinta em já ao lado. Eu sou do tempo em que quem dizia hum em direto era no mínimo vá, mal criado. Hoje em dia é aclamado, como alguns políticos coitados, recusando ajudar os sírios à conta dos atentados. E os refugiados tiveram sorte nos dados? Eu sou do tempo em que os salvavam em vez de assobiarem para os lados. Eu sou do tempo em que ser-se ignorante não era louvável nem extravagante. Eu sou do tempo em que o planeta parecia menos perigoso. Transgénicos, offshores, monopólios, na altura era tipo gozo. Eu sou do tempo das pastilhas gorila, dos gelados a 20 paus. Agora com o euro temos webmw, mas estamos tensos que nem que era paus. Eu sou do tempo dos trocadilhos do Sérgio Godinho, da Alanis Morissette, da Tracy Chapman e do Kurt Cobain. Hoje em dia, põe no elevador, covers do Purple Rain. A única mulher tem mel e parte no pescoço. Queridos, do pomo doce, da música pura, hoje topa pames o caroço. Ai, não caias de alto, mundo meu, nesse equilíbrio de ser precária. Lama a cabeça e o universo, ai que má sorte não ser otária. Não sejas sacana. Para terminar atingindo o Nirvana, fiquem com o posto da semana. Ah, sou tão tua fã. Tân tân, tân tân tân, tân tân. Tân tân. Tân tân.